O ciclo, o ciclo de conversas, ele é um ciclo para tentar reunir a experiência dessas mulheres enxadristas que atuam em diferentes áreas, para conhecer um pouco a realidade da enxadrista no Brasil. E eu escolhi alguns temas para serem abordados e entre esses temas eu convidei a Joara para falar sobre a questão da arbitragem, porque além de jogadora, né, eu falei aqui antes, quem não conhece a Joara deveria conhecer, a Joara é uma grande jogadora com uma grande trajetória no xadrez brasileiro, várias vezes campeã brasileira, 15 vezes representante do Brasil nas Olimpíadas, W e M, e paralelamente a essa carreira como enxadrista, né, profissional, ela também tem uma formação de árbitra, né, ela é uma das poucas mulheres árbitras no Brasil e ela tem uma trajetória bastante consolidada, né, nessa área de arbitragem. Ela é a árbitra, vou retomar aqui a sua, o seu breve currículo. A árbitra da FPX desde 1986, a árbitra da CBX desde 91, a árbitra da IBCA, International Braille Chess Association, desde 96, e a árbitra internacional da FID desde 93, e tem uma larga experiência arbitrando torneios regionais, nacionais, internacionais, que ela vai compartilhar aqui com a gente hoje. Eu agradeço muito a sua presença. Bom, Joara, mais uma vez, muito obrigada por aceitar esse convite. E eu queria que você começasse, então, contando como que você fez, né, essa transição, como foi essa decisão de ser não apenas jogadora, mas também árbitra. Boa noite, Thais, obrigada pelo convite, de poder contar essa pequena experiência de 35 anos Arbitrando, e boa noite aos ouvintes. Assim, na verdade, a gente já competia, eu e minha irmã, Jussara Chaves, meu irmão Jaime, todos competindo, e a gente sentia essa necessidade de conhecer melhor o regulamento, né. E na época que a gente começou, não havia árbitras mulheres. E a Jussara foi coordenadora do Departamento Feminino da Federação Paulista entre 82 e 86, e resolveu começar a dar um incentivo para ver mulheres arbitrando, né. E aí a gente começou a fazer cursos, participar, e aí depois arbitrar torneios a níveis nacional, internacional, e foi indo, né. E a gente foi cavalgando, a Jussara também é árbitra internacional, no caso só havia nós duas como árbitras. Agora, para minha surpresa, hoje eu dei uma olhadinha no site da CBX, que tem a listagem dos árbitros licenciados ativos, atuais, e a gente tem 43 mulheres árbitras. Então, fiquei muito feliz com isso, né, é muito necessário, mas ao mesmo tempo, desde aquele tempo que nós somos árbitras internacionais até hoje, só temos mais três árbitras internacionais. A Elana de Souza, a Adriana Lott e a Vivian Heirisch, que é FID árbitra, árbitra FID. Aí depois, no finalzinho, eu vou explicar como que está sendo o caminho para obter o título da FID, né. E, então, foi isso. E, na verdade, também, inicialmente, como aprendizado, né, conhecer melhor o regulamento, depois passou a ser um complemento de salário, né, como jogador de xadrez, infelizmente, no Brasil, a gente, é bem difícil sobreviver só, só como atleta, né, não só no xadrez, como em muitos esportes. Então, a arbitragem foi um complemento para um salário melhor, né, para viver, para eu decidir viver só de xadrez. Eu sou economista formada pela USP, mas, na verdade, não quis parar de competir e, aí, não, 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 acabei não atuando na área de economia. Foi uma opção. Muito legal. E me diz uma coisa, você, desde que você teve, né, conseguiu todas essas, esses requisitos, né, para arbitrar uma, quase todo tipo de torneio, né, imagino que, com a sua qualificação, você pode arbitrar qualquer tipo de torneio, desde os jogos regionais até o torneio de candidatos. Você está habilitada a atuar em todo tipo de torneio, correto? Atualmente, eles têm uma divisão de árbitro internacional classe A, B, C, né, então, o A é o que já arbitrou a Olimpíada, o Campeonato Mundial, e é bem difícil conseguir um convite para atuar nessa área, né, são mais selecionados, são árbitros que falam várias línguas, então, assim, Ah, entendi. É mais difícil, né, mas há possibilidade, sim, de arbitrar a Olimpíada, outros torneios internacionais, etapas do Campeonato Mundial, como foi o caso do Grand Slam, né, não é possível. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, então, dessa sua experiência, assim, quais torneios você já arbitrou, alguns casos, né, que você vivenciou, né, como árbitra, né, para o pessoal conhecer também um pouco... Muitos causos, né? É, muitos causos. Para o pessoal também conhecer um pouco o que é essa realidade, né, eu acho, assim, muitas vezes, eu acho que o pessoal desconhece, né, o que é o trabalho do árbitro, né, todo mundo acha que quem é árbitro um torneio é simplesmente alguém que gosta de xadrez, mas não sabe que, na verdade, a arbitragem, ela tem ali uma certa complexidade, né, você tem que ter um grande conhecimento do regulamento, tem que tomar decisões, né, então, eu queria que você contasse um pouco dos torneios que você já arbitrou, né, os principais, alguns casos, algumas histórias para a gente conhecer como é esse universo da arbitragem. Pois não. É, ser árbitro não é fácil, né, primeiro que você cria muitos inimigos, às vezes, amigos seus viram inimigos, porque você toma uma decisão contra eles, né, então, fica aquilo com o resto da vida, nossa, aquela vez você fez isso, jogou assim e tal, né, mas eu acho, assim, é muita responsabilidade para o começo de tudo, você está tomando uma decisão que pode influenciar na vida de uma pessoa, né, sim, na carreira, né, pode tirar um título, pode tirar um prêmio em dinheiro, pode tirar uma classificação para um campeonato mundial, então, assim, não é brincadeira, quem desejar ser árbitro tem que ser uma pessoa muito séria, muito focada, é um trabalho, tá, não é, não é brincadeira, é um trabalho, um trabalho de muita responsabilidade, muito sério, né. Eu, assim, sem dúvida nenhuma, o torneio que mais, mais importante que eu joguei foi o Grande Islã, que é uma fase do Campeonato Mundial, estava classificando para a final do Campeonato Mundial, e foi realizado em São Paulo, né, junto com a Prefeitura de Bilbao, né, da Espanha, foi feito uma etapa em cada local. 2012, né? 2012, exatamente. Gente, eu estou olhando no papel, viu, que 35 anos não são fáceis de gravar na cabeça. Então, assim, foi muito, uma experiência muito boa, né, não sei se você consegue colocar a foto agora. Consigo, consigo, vou colocar aqui para vocês. Errado, assim, no, uma, tipo, uma gaiola de vidro, né, a gente ficava sempre do lado de dentro, mas, assim, só participaram jogadores fortíssimos, né, Carlsen, Caruana, Aronian, então, assim, Anand, então, assim, eu te digo uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Eu comentei até com um amigo meu, que eu estava, quando eu estava indo para lá, eu falei assim, eu estou me sentindo como se eu estivesse arbitrando a semifinal da Copa do Mundo, o mundo inteiro está olhando para cá. Claro. Você sabe que a tua responsabilidade é de um campeonato do mundo, está valendo uma classificação para a final do campeonato do mundo, né, então, assim, é muita responsabilidade, você tem que ficar a mil, né, assim, ligado o tempo todo para não cometer erros, tentar ser o mais certo possível. Então, esse, sem dúvida, foi o campeonato mais importante que eu arbitrei. Legal. Agora, quanto a casos, assim, milhares, né, se for contar, a gente vai passar o dia inteiro contando, mas, assim, houve alguns críticos, né, eu arbitrei o Mundial por equipes para menores de 26 anos no Paranaguá em 93. Aliás, foi fácil de conseguir, na época, a titulação de árbitro internacional, porque eu já me sumiei, que era presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, trouxe muitos campeonatos mundiais para o Brasil. É, eu lembro dessa época. Várias pessoas conseguiram, né, foi maravilhoso, era um torneio atrás do outro no Paraná e um melhor do que o outro. Nesse torneio aí, a escalação tinha, para quem não conhece, tem uma, era um torneio por equipes, digamos que fosse, eu não lembro exatamente quantos, oito jogadores por país. Se não desse a escalação, os quatro primeiros, na ordem que foi dada inicial, jogariam. Caso quisesse fazer alguma mudança, teria que dar uma escalação até as nove horas da manhã. E no caso, eu ficava na portaria do hotel, uma caixa, eles depositavam lá a escalação, e eu era responsável por retirar, às nove da manhã eu retirava, encerrada, né, a troca de escalações. E começou uma rodada, normalmente, como todas as outras, assim que começou, todo mundo sentou, deu início no seu lojo, na rodada, eu sentei e comecei a fazer as escalações. Aí chegou o técnico da França, chegou para mim, ah, você recebeu a escalação? Estranhei a pergunta, né? Óbvio que eu devo ter recebido a escalação. Você estava na caixa, recebeu, né? Não, pergunta, né, se recebeu a escalação. Ah, não, não está aqui. Ah, mas eu entreguei na portaria do hotel, eu falei assim, só se foi depois das nove horas da manhã, porque eu pessoalmente recolhi as nove horas da manhã. Ah, foi depois das nove, mas a moça aceitou, tal. Eu falei assim, ó, ela não era da organização. Eu acho que se você estava com essa dúvida, você sabe que você fez a escalação após o horário permitido, você deveria ter chegado antes da rodada aqui, perguntado, a gente explicaria. Não recebi, não vai valer, você tem que jogar com os quatro titulares. O que eles fizeram? Sentaram com a mudança que eles entregaram fora de hora, só que deram azar, eles estavam disputando o título e os quatro tabuleiros perderam por causa que mudaram a escalação, não foram só os quatro tabuleiros. Então eles perderam de quatro a zero, disputando o título mundial. Você imagina a pressão, a tristeza que foi, mas assim... Mas que responsabilidade desse técnico, né? Tanto é pela atitude deles, né? Oi? Que responsabilidade desse técnico, né? Que responsabilidade. É isso que eu falei. Se queria fazer isso, pelo menos chegasse antes e perguntasse, olha, você recebeu? Aí eu falaria, não, não recebi. Antes de começar a rodada, eu conferiria. Eu falava, não, ele explicaria a mesma coisa que ele me explicou. Eu falaria, não, não vale, era até as nove. Você mesmo está dizendo que entregou depois das nove, eu não posso aceitar. E aí eles sentariam certo, mesmo sem se preparar contra os adversários corretos, né? Mas você imagina o que foi isso, né? Num campeonato mundial. Nossa! É uma decisão difícil, né? E eu imagino... A pressão... E eu imagino que deve acontecer muito isso, assim. Que é, por exemplo, numa situação como essa, o pessoal pressionar o árbitro pra ele, assim, ah, não, mas abre uma exceção. Com certeza. Mas, né, poxa vida. Com certeza. Foi depois das nove, mas foi tão pouquinho depois das nove, né? Mas eles aceitaram. Foi depois das nove, eu falei, eu sinto muito, sinto muito. Você teria que ter conversado se valeria ou não, tal. Aí o jogador, um jogador chama Marciano, ele chamava, né? Na época, ela mostrou a língua pra mim, me encontrava, mostrava a língua, assim, sabe? Aí eu, pro outro árbitro, você viu isso, né? Que ele está fazendo isso comigo, né? Você está presente, você está vendo o que ele está fazendo, assim. Mas, assim, foi, assim, muito dolorosa a decisão. Mas, assim, o outro time também não poderia ser prejudicado, né? Você tem que pensar nos dois lados. Enfim, essa foi uma das piores. Ah, com certeza. Imagino, imagino. Outra engraçada foi no Mundial de Deficientes Visuais, a Olimpíada Mundial de Deficientes Visuais, que foi realizada também no Brasil em 96, em Laguna, Santa Catarina. Participam desse torneio não só pessoas totalmente cegas, mas com alguma deficiência grave, né? Um grau muito, não enxerga quase nada, 20%, alguma coisa assim, né? E até é interessante comentar como funciona, que muita gente não faz a mínima ideia como que um deficiente visual pode jogar, né? Eles têm um tabuleiro, as casas das pretas são mais afundadas, então eles tocam o tabuleiro o tempo todo, então eles sabem qual é a diagonal preta, a branca, por isso. As peças das pretas têm tipo uma cabecinha de alfinete em cima, então eles sabem qual é o bispo das pretas e o das brancas. O relógio, às vezes, ele não tem vidro, então quando era o analógico eles tocavam simplesmente nos ponteiros para saber exatamente quantos minutos faltavam de controle de tempo, ou algum outro que eles apertam, mas tem uns mais atuais que eles apertam e o próprio relógio fala quantos minutos faltam. E para a anotação, uns anotavam com braile, outros gravavam o lance, e costuma-se, assim, nesse caso, né, dos jogadores tocarem muito, terem essa necessidade de tocar nas peças para visualizar, né, o jogo, a gente joga com dois tabuleiros, então a pessoa que enxerga normalmente, joga num tabuleiro, movimenta o seu tabuleiro e a outra movimento dele para não atrapalhar, né, mas atrapalha muito de qualquer maneira. Primeiro de tudo, o jogador que enxerga tem que falar, o outro também faz, mas o outro está acostumado, né, tem que fazer o lance, falar, bispo, C4, e aí apertar o relógio, não pode apertar o relógio antes, então isso é uma coisa que já quebra o jogador, né, aí tem que ouvir o que o adversário fala, o adversário movimenta no tabuleiro dele, aí você movimenta no seu. É, você fica responsável, né? Isso, você fica responsável de conduzir a partida no tabuleiro normal, né? Isso, e o árbitro tem que conferir se as duas posições estão batendo, né? E uma das maneiras que eles abandonam, eles batem, assim, no tabuleiro, e o adversário estica a mão e ele se cumprimenta, como dizendo, eu abandonei, né? E aí teve uma partida que aconteceu isso, eles assinaram, eles até conseguem assinar tudo, depois que acabou aquela partida, o match, daí um tempo eles chegaram, não, mas eu ganhei a partida. Aí o outro, não, eu que ganhei, foi você que abandonou, né? Então ficou assim, eu não sei se o primeiro ouviu algum ruído que achou que era o adversário esticando a mão, e aí o adversário não esticou, ele bateu, aí o outro também esticou a mão, e aí cada um achou que estava ganhando, cada um deles achou que estava ganhando, e o resultado da equipe obviamente mudou, né? E a gente chegou à conclusão, se reuniu, chegou à conclusão que deveriam continuar de onde eles estavam indo, né? De onde pararam a partida e continuou. Mas assim, são coisas que você nem pensa, pode acontecer, né? É, mas é isso, né? E tem outras dificuldades, né? Você tem o regulamento, né? Mas tem algumas situações que estão para além do regulamento. E aí, o exercício da arbitragem, né? No sentido de tomar a decisão, de avaliar com responsabilidade, né? Qual seria o melhor caminho mais justo, né? É uma grande dificuldade, né? Um grande desafio, imagino eu. E além disso, é uma coisa interessante que ocorre, né? Para alguns casos, assim, até hoje, acho que o ano passado aconteceu um caso que nunca havia acontecido, e eu fui discutir com outros árbitros internacionais, também não tinha acontecido com eles, então assim, sempre existe alguma coisa que não é prevista, né? Que você tem que decidir. E a coisa interessante é que cada árbitro internacional decide de uma maneira, assim, como um juiz de uma vara de direito para outro, cada um tem a sua cabeça, né? Na verdade, tem uma lei, tem a jurisprudência que se apoia na jurisprudência, mas tem certas horas que cada um enxerga de uma maneira, né? Então, isso aí existe. E é bem interessante. Não, super interessante. E assim, você, como uma das poucas mulheres que tem essa experiência no Brasil, né? Você acha que, sendo mulher, né? Você acha que você já sofreu algum tipo de preconceito, ou, vamos dizer assim, você sentiu que ser mulher naquela ocasião te colocou numa situação um pouco mais delicada, justamente por ter esse poder, né? Estar nessa posição de poder, onde você toma decisões que têm impacto, né? Você sentiu que o fato de ser mulher te colocou numa situação, às vezes, desconfortável, delicada, ou desagradável mesmo, né? De sofrer algum tipo de preconceito, ou agressão, e você sentiu que, se fosse um homem, não estariam fazendo isso comigo? Eu acho que sim, até por parte de outros árbitros, né? Porque, às vezes, por exemplo, casos em que eu fui a árbitra principal, né? Quando eu tornei, que tem muitos jogadores, 200, 300, 400 jogadores, obviamente, a gente tem uma equipe de arbitragem, e tem um árbitro principal que toma as decisões finais, né? E eu senti muito isso, de pedir para um árbitro fazer alguma coisa, ou de uma certa maneira, e o árbitro não aceitar. Isso eu senti várias vezes. Quando você era a árbitra chefe, né? Quando eu era a árbitra chefe, não aceitava, e eu acredito que era pelo fato de eu ser mulher, né? Eu até comentava com outro árbitro internacional, olha, está acontecendo aqui, isso aqui é muito estranho, ele não está, eu peço para ele fazer as coisas, mas ele não faz, ah, ele é meio cabeça dura, eu falei assim, não, acho que, acho que não é bem isso, não. É um pouquinho mais do que cabeça dura. Aí a gente teve que chamar a atenção e falar, não, você tem que fazer do jeito, porque o árbitro principal está pedindo, e pronto, né? Um outro, assim, também ficava meio assim estranhando, fazia as coisas, mas assim, você sentia que ele não gostava de receber ordem e tal. E quanto a jogadores, assim, na parte de, talvez, querer te enfrentar, né? Acho que é porque a mulher pode te enfrentar, pode falar um pouco mais alto, tive problemas com o jogador que você recusou a sair da área de jogo, né? Então, a área de jogo é para jogadores, e a partir da hora que tem público, a gente até deixa em alguns torneios, deixa ficar, mas quando chega na hora dos minutos finais, ou que é uma partida que está valendo um título, normalmente a gente retira o jogador, todos que não são os jogadores que estão com a partida em andamento, né? E jogadores se recusarem a sair, você ter que chamar a segurança para tirar, então, assim, talvez se fosse um homem, eles não teriam algum receio, né? Ah, uma mulher baixinha, fraquinha, então, vamos lá, porque então me tira daqui, eu não vou sair, né? Quero ver me tirar, né? Segurança, por favor, né? Então, vou chamar a segurança. É que o pessoal não está acostumado, né? E isso não só no xadrez, né, Joara? É ver mulheres ocupando essas posições de autoridade, né? E no caso do xadrez, onde, assim, vamos dizer, no próprio xadrez já tem poucas mulheres jogadoras, né? Então, tem poucas mulheres jogando, então já é, assim, algo super extraordinário num torneio aberto você ter mulheres participando e tal. E você ter uma mulher num torneio, né? Num torneio nessa posição de autoridade, né? Nessa posição de alguém que realmente o pessoal não está acostumado, né? Então, eu fiz essa pergunta já imaginando a resposta, né? Porque você sabe, como jogador, a gente passa por situações constrangedoras, né? Em torneios abertos. Então, eu imagino que na arbitragem de você, né? Não é só uma questão de ser um jogador, mas você ali tem uma autoridade, você está numa posição, né? De autoridade. Eu imaginava que, com certeza, acontecesse exatamente o que você me falou, né? Eu tinha... Vamos dizer assim, eu te fiz a pergunta imaginando qual seria... Já imaginava, né? Eu já imaginava qual seria a resposta, né? Conhecendo como funcionam os torneios no Brasil, né? Eu imaginava que realmente fosse complicado. E aí, com isso, eu já faço um gancho para a seguinte pergunta, né? Que é, você acha que... Qual seria, poderia ser, né? Os efeitos, as consequências de ter mais mulheres arbitrando, né? Assim, o que você acha que... Qual seria o impacto, né? Se a gente tivesse mais mulheres arbitrando e organizando, né? Estando à frente da organização de eventos enxadrísticos. O que o xadrez poderia ganhar com isso? Eu acho, inclusive, atualmente é necessária a presença de mulheres árbitras, né? Uma regra atual da FID. Pelos casos de facilidade celular, hoje em dia, ter programas de xadrez, com análise e tudo mais. Então, hoje em dia, acontece... Raros casos acontecem que são pegos, inclusive, de jogadores terem celular que levem ao banheiro para consultar ou que já estava no banheiro antes de começar o torneio. Teve jogador que fez isso, né? Então, hoje em dia, existe uma regra que pode ser pedido para ser feita uma vistoria no jogador, né? Então, roupa, bolsa, ou o árbitro, ou uma pessoa indicada pelo árbitro. E se o jogador se recusar, aí o árbitro pode dar algum tipo de penalidade, né? Então, mais do que nunca, é necessária a presença de mulheres como árbitras, nesse intuito, né? De acompanhar no banheiro, ver por que está demorando, a jogadora passar mal. Isso aconteceu inúmeras vezes, de jogador passar mal. E a gente ter que dar uma parada na partida, acompanhar a jogadora ao banheiro, vai lá passar mal, melhor a gente acompanha. Tive dois casos de desmaio em torneios, então... Nossa! E até uma morte, mas graças a Deus eu não estava arbitrando, só estava jogando na Olimpíada da Noruega. Um jogador teve um ataque cardíaco no meio da... Ah, eu lembro, eu lembro dessa história. Foi em 2014, né? Acho que foi. 2014, né? Na Noruega. É, por aí. Na Noruega. Então, a gente estava jogando, comecei a ouvir um homem gritando, uma mulher gritando, homem gritando, a mulher gritando. Ainda estava jogando na minha vez, ainda pensei, acho que algum técnico não gostou de alguma coisa que alguma jogadora fez, né? Perdeu alguma coisa, está brigando com a jogadora, ela respondendo e tal. Aí me concentrei, joguei assim que eu acabei de jogar, eu virei para a árbitra. Falei, o que está acontecendo? Ela é um ataque cardíaco. E o cara já saiu morto de lá. Nossa! Que situação! A Regina Ribeiro viu o atendimento, o cara já não reagiu, saiu morto de dentro já do salão. Nossa! Então, assim, são casos raros, graças a Deus, são casos raros, mas é uma coisa que pode acontecer quando você for árbitro, né? Mas por isso que tem que ter toda uma infraestrutura, tem que ter médico apoiando os torneios, principalmente a nível grande, internacional, tem que ter médico, tem que ter enfermeiras, tem que ter tudo isso dentro, mas são umas surpresinhas desagradáveis que podem acontecer. E o árbitro tem que resolver, assim como queda de energia elétrica, que isso acontece inúmeras vezes, no meio de uma rodada você tem que parar todos os relógios, começar a chover dentro de salão, um monte de coisa assim desse tipo. Vai voltando aí a pergunta que você me fez. Eu acho que as mulheres são um pouco mais detalhistas, né? Vão cuidar mais de detalhes de organização, de limpeza, assim, alguns detalhes que os homens já não se preocupam tanto com essas coisas, né? Eu achei, assim, que é muito bom por isso, e eu acho que cada vez mais. Você viu que 40 e poucas jogadoras, árbitras, né? Nacionais, então, você está aumentando muito, graças a Deus. Eu acho que a medida... A medida que a gente tem mais jogadoras, jogando, eu acho que isso faz mais presente, mais proeminente, né? A presença de árbitras mulheres também, né? Eu acho que essas duas coisas, elas caminham também um pouco juntas, né? Eu não sei se você chegou a ver uma entrevista que a Juliana Teral deu sobre... Que perguntaram pra ela... Acho que o assunto era sobre a minissérie lá do Gambito da Rainha, né? E ela falou uma coisa super interessante que eu acho que toca um pouco nisso que você está falando, né? Que quanto mais mulheres a gente tem jogando, mais se faz necessária a presença de mulheres arbitrando, né? Que ela comenta, né? Que aquela cena na minissérie, em que a personagem principal tem a sua primeira menstruação, né? Durante o torneio. E ela não tem ninguém ali pra dar aquele apoio, né? Uma situação que pode acontecer. E quem ajuda ela é quem? É uma menina que também está participando do torneio, né? E ela faz esse paralelo pra dizer que ela já participou de torneios em locais que só tinha um banheiro, né? E era um banheiro pra usar meninos e meninas, né? Só que supondo que não haveriam meninas e estava lá a Juliana Teral com um banheiro. Então, assim, são essas questões, né? Que a presença de uma mulher numa organização de evento dá, são nuances muito específicas, né? Do universo feminino que é importante ter em conta e quanto mais mulheres estiverem participando dos torneios, que esse é o nosso objetivo, né? Que cada vez mais essa... A presença de mulheres em torneios de xadrez seja mais equilibrada, né? Então, se a gente quer que isso aconteça algum dia, é importante ter mulheres arbitrando e é importante as pessoas conhecerem o que é esse universo, né? Saber que é uma função de bastante responsabilidade, tudo isso que você está trazendo aqui pra gente. E também, eu acho muito interessante você falar que para, né, os jogadores de xadrez, vamos dizer assim, que já conhecem esse universo, né? Que tem... Como você disse, eu achei muito legal você falar que a sua demanda principal foi conhecer os regulamentos e as regras e aí isso foi te levando, né? Então, eu acho que isso também é um caminho interessante a ser percorrido e também pode ser uma grande oportunidade para as meninas em xadriças que eventualmente queiram continuar trabalhando com xadrez, mas sabem que só ser jogadora, né? Infelizmente, ainda no Brasil, é muito difícil. Então, pode ser sim uma grande carreira, né? Dentro desse universo em xadrístico e acho interessante você trazer toda essa sua bagagem, né? Toda essa sua experiência para a gente conhecer. Eu mesma, eu já tive em torneios que você estava arbitrando, né? E tenho muitos amigos árbitros, né? O grande Ramon, né? Que era um árbitro, ele contava muitas histórias, né? O Olinto também, que era um grande amigo, que também contava muitas histórias, mas, assim, eu sempre me perguntei, né? Que deveria ser diferente, né? Se tivesse uma mulher ali e esse olhar diferente são situações específicas, né? E mais do que isso, eu acho que quando você tem que tomar uma decisão, como você disse, fora o regulamento, né? Que todo mundo tem que conhecer, tem coisas que estão para além do regulamento. E aí, a cabeça das pessoas são diferentes. E aí, é importante ter essa pluralidade pluralidade, diversidade de cabeças tomando a decisão, de repente, para dar um ponto de vista diferente, né? Então, isso também é importante, né? Para o xadrez, assim, em termos de criar jurisprudência, né? Sobre casos concretos, né? Então, arbitragens de situações concretas que tiveram na tomada de decisão a participação de homens e mulheres, né? Isso é importante também. Imagino que isso é essencial até para aumentar, né? O entendimento sobre esses casos reais, né? Que acontecem fora do regulamento, né? Sim. Também é importante para o jogador, para a jogadora ter uma árbitra mulher. É muito mais fácil ela chegar para uma mulher e falar que está com uma cólica, que está com uma dor de cabeça, que precisa ir ao banheiro porque vai precisar colocar um absorvente, alguma coisa assim, né? Como é que ela vai chegar para um homem e falar isso? É super desagradável, né? É super constrangedor. É muito mais fácil. Tem que ter uma árbitra mulher, com certeza, né? Para jogadoras é muito mais confortável. E essa questão de um banheiro lateral, o Clube de Chaterra de São Paulo, mais tradicional que a gente tem, né? Todo o Brasil. Tinha o banheiro feminino só no quarto andar, né? Os jogos eram no terceiro andar e as mulheres tinham que perder o tempo subindo e indo até o banheiro para voltar, pegando o elevador, quando a escada estava trancada, esperando fila, tudo isso. Sim, a gente começou a jogar tipo 73 lá por 2000 e não sei quanto que o Francisco Leme resolveu colocar no andar de baixo um banheiro porque ele via esse problema, né? De tanto a gente conversar e falar, nossa, a gente tem que subir e tal, não sei o quê. Então foi colocado. Quer dizer, assim, é uma coisa que para a gente, no caso de mulher, fica fácil de ver, né? O homem vai lá no banheiro ou vai rápido normalmente, né? Não tem problema, vai rápido. E para a mulher, a gente tem que ter mais de um banheiro, com certeza, né? Não, não, com certeza. Agora, quanto à formação, essa que você comentou da visão, né? A Jussara é advogada e a Adriana Lott também. Então, assim, a visão delas de regras é muito mais complexa, muito mais complexa a visão delas do que a nossa, né? Uma formação de advogado. Então, assim, é super interessante a gente ter isso, essa discussão entre árbitros internacionais. A gente vive conversando, olha, aconteceu esse caso, assim, o que você faria? E a gente vê que tem posicionamentos diferentes, decisões diferentes, né? Cada um baseado em alguma coisa, explicando o porquê, mas que realmente são decisões diferentes, né? Não está lá na regra, aí a gente tem que pensar e fazer por conta mesmo, tem que tomar decisão. É, não, imagino, imagino. É um mundo muito... É um mundo particular no xadrez, né? Eu acho que é algo, assim, que realmente tem várias questões muito específicas, né? E que... Vamos dizer assim, acho que a pessoa realmente tem que saber onde ela está se metendo, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplificada, né? Saber onde ela está se metendo. mas eu acho que é uma grande oportunidade, né? Para várias mulheres... Várias mulheres em xadriças atuarem, né? Eu queria te fazer uma pergunta específica que eu não conheço, né? E, bom, você pode me esclarecer. Atualmente, num torneio, é obrigatório que tenha pelo menos uma mulher arbitrando ou ainda não? Não é obrigatório a presença de uma mulher? Não, ainda não. Ainda não. Isso seria interessante, né? Se fosse obrigatório pelo menos uma árbitra mulher, já que num torneio aberto, né? Imagino. E talvez preferencialmente em torneios femininos ter a presença de árbitras femininas, né? Árbitras mulheres, perdão. Acho que seria também interessante. Por exemplo, brasileiro feminino, paulista feminino, que fossem arbitrados por mulheres, né? Acho que pode ser uma situação também interessante. Então, não existe essa regra. Ou pelo menos ter um dos árbitros mulher, né? Não existe. Ter um dos árbitros mulher, né? Interessante. A gente teve nos Jogos Abertos de Santa Catarina, no último, uma equipe, uma categoria inteirinha que era arbitrado só por mulheres. Árbitro internacional, Elana, os outros árbitros mulheres, né? Então, assim, deu muito certo. A gente não teve nenhum problema. Foi tranquilo, né? Legal. E eu acho, assim, que à medida que vai aumentando o número de jogadoras, e se fosse colocada essa regra, seria interessante, que do mesmo jeito que a gente viu aumentar o número de jogadoras praticantes, porque em jogos regionais aumentaram o número de jogadoras mulheres por equipes, aí as cidades foram obrigadas a ensinar e a treinar e a procurar mais mulheres, e o número aumentou muito, mesmo na Olimpíada Mundial Feminina, eram duas, depois aumentou para três, depois para quatro, igualou ao masculino. Então, tudo isso fez com que o número de participantes aumentasse. talvez seja realmente uma ideia interessante para aumentar em nível global mesmo. Isso, tem obrigatoriedade, com certeza, acho que poderia ser uma grande ação, né? E é isso, todo mundo ganha, né? Todo mundo sai ganhando, eu acho, quando a gente tem essa composição mais plural, né? Bom, eu não sei se o pessoal do chat tem alguma pergunta, se vocês quiserem que eu encaminhe alguma pergunta para a Joara, eu estou aqui acompanhando o chat, o pessoal está aqui te elogiando, falando que você é recordista de Olimpíadas, que Girl Power, o pessoal está gostando aqui da sua participação. Só de interclubs aqui de São Paulo, eu arbitrei 22 vezes, né? 21 anos e um ano eu arbitrei duas categorias, então é gozado, às vezes é interessante que eu chego nos torneios, pessoal, você veio arbitrar, eu venho jogar. É. Não, eu venho jogar. Eu pensei que você fosse árbitra, vem para mim, eu estou jogando e vem me perguntar coisa de arbitragem. Eu falei, não, eu sei que eu estou jogando. É porque há tanto tempo, o pessoal já me conhece há tantos anos. Sim, sim. Não, eu acho que, sem dúvida, sem dúvida, você é uma das grandes referências, não só assim, como jogadora, mas como árbitra. Me mandaram uma pergunta assim, que é para você, vamos dizer, para os seus dois lados, seu lado jogador e seu lado árbitra. Como está a saudade dos torneios presenciais? Bastante, viu? Bastante. Bastante, né? Mas assim, o que acontece, os torneios de xadrez normalmente tem muitas pessoas participando, conforme o torneio, 200, 300, 400 pessoas participando num salão fechado ou com ar-condicionado. Você imagina o risco que não é fazer um torneio atualmente assim. então é realmente tem que esperar mais, tem que esperar a situação melhorar. E até fizeram Floripa Open, fizeram com todas as condições, uso de álcool, distanciamento, tudo, mas assim, é um risco maior, com certeza é um risco maior. É, eu imagino inclusive que a própria FID deve estabelecer um protocolo novo, né? E aí você deve receber, né, algumas orientações em relação, porque assim, é depois dessa pandemia, é o que eu sempre digo, as coisas até podem voltar ao normal em algum momento, mas isso ainda vai demorar muito, né? Isso vai ter um impacto assim, muito grande, principalmente no xadrez, né? Porque, vamos dizer assim, como prática, o ambiente onde a gente pratica, a própria característica do jogo, né? Os locais, enfim. Então eu acho que com certeza essa questão da arbitragem vai passar por uma grande adequação em relação em relação à preparação, né, dos eventos, a protocolos novos em relação à higiene, por exemplo, deve ter casos, eu imagino, de gente que vai se recusar a usar máscara, que a gente vai se recusar a higienizar as mãos, eu acho que tudo isso vai colocar, inclusive, para o árbitro... Já aconteceu aí, Floripa, com a Elana, que é árbitra internacional, e ela teve que ser dura e dizer que tem que pôr a máscara, é regra ou então sai do salão, né? Tá vendo? Eu imaginei, eu imaginei, eu fiquei pensando como que também não só o xadrez competição, vai ter que, os jogadores vão ter que se adequar a essa nova realidade, mas também a arbitragem, os organizadores do evento vão ter que ser uma série de preocupações, né? Aquele tapete, aquele tapete para pisar e limpar a sola de sapato, né? Então, são medidas novas, né? Eu acho que mesmo a gente, até, depois que passar essa pandemia toda, a gente ainda por uns anos vai ter esses novos costumes que a gente foi obrigada a ter, né? Nesta época, a gente vai acabar mantendo, né? Não vai sair tão fácil da cabeça da gente. Tem uma pergunta interessante aqui da Babi, que é assim, o que você acha que as mulheres poderiam fazer, as mulheres poderiam fazer para melhorar o xadrez feminino no Brasil? O que você acha que estaria nas nossas mãos como jogadoras, como em xadristas e amantes? Eu acho que o xadrez feminino já melhorou muito no Brasil. Já o nível do xadrez melhorou bastante. A gente já tem várias jogadoras fortes competindo torneios masculinos, Teral, Julio Alboredo, assim, que estão saindo entre os primeiros, entre os 10, 20 primeiros jogadores em torneios abertos, jogando, disputando contra as mestres, grandes mestres, e tendo bons resultados. O que está mais fácil hoje? Primeiro, os torneios infantis que começam sub 8, 10, 12, que antigamente não havia isso. A criançada, desde pequena, já começa a treinar com técnicos mais fortes. O que a gente antes tinha uma dificuldade para ter um livro, conseguir um livro de xadrez, não eram em português. Treinador, imagina, qual a dificuldade. Hoje em dia, eles assistem ao vivo partidas do mundo inteiro com comentários de mestres e grandes mestres, tem acesso online a milhões de partidas, então, tudo isso melhorou o nível. E, assim, a minha recomendação é jogar mais torneios masculinos, participar de torneios mais duros, né? Que aí, os jogadores têm um nível médio maior, então, vão puxar você para melhorar o seu nível, né? Você mesmo vai sentir que você precisa treinar mais, que você precisa melhorar alguma parte fraca sua, né? Algum defeito que você esteja tendo e até mesmo nos torneios você tem pessoas que comentam, você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Então, eu acho assim, tem que competir mais e competir em torneios masculinos, não tem que ter medo de perder. Aliás, normalmente os homens que têm medo de perder de mulher, né? Não gostam muito de jogar contra a gente porque perdem, mas já estão se acostumando porque os jogadores mais fortes do Brasil estão tendo bons resultados. Até hoje, a gente tem que ouvir grande mestre dizendo que nunca perdeu para uma mulher, tem que ouvir essas coisas, né? Mas não foi por muito tempo, até o Kasparov perdeu, então, para o Mapolga, né? Mas é o Kasparov também. Então, acho que é isso, é. não ter medo e ir para cima. É um adversário como outro qualquer, né? Tabuleiro, na verdade, você está jogando no tabuleiro. Tem que jogar contra você mesma e... É, não, é muito interessante isso que você fala porque, assim, eu estou fazendo essa série para o YouTube, né? Sobre as mulheres que são grande mestre e uma coisa muito recorrente que eu estou vendo nelas, assim, né? É que elas disseram que quando elas decidiram participar de mais torneios absolutos foi quando o xadrez delas melhoraram, né? Evoluiu. Isso, evoluiu. Claro que a grande maioria sempre viu os torneios femininos como uma grande oportunidade, não só de ganhar premiação, né? De, vamos dizer assim, de fazer uma carreira, né? ganhando títulos femininos, né? Então, assim, os torneios femininos sempre cumpriram uma função, né? De dar a elas, né? Um lugar dentro desse universo do xadrez feminino, mas que a evolução, né? Para chegar no nível de grande mestre, que é uma titulação absoluta, sempre ocorreu nesses torneios absolutos, né? Então, isso é muito interessante também perceber e, claro, o xadrez, vamos dizer assim, os torneios femininos, eles sempre vão cumprir essa função, né? De promover e incentivar mais mulheres a jogarem xadrez, né? Porque eu acho que quanto mais a gente... É uma questão quase numérica, né? Quanto maior o número de mulheres, maior a chance da gente captar grandes talentos, né? Quanto menor o número de mulheres, menor o número de captar grandes talentos. Então, os torneios femininos, eles cumprem uma função importante, né? De promover, de motivar, de trazer as meninas para conhecer esse universo, mas uma vez que você toma a decisão de se tornar um jogador profissional, me parece, né? Tem me parecido nessa pesquisa que eu estou feita que essa participação em torneios absolutos se torna cada vez mais fundamental, né? E isso que você está falando é muito encorajador, né? É importante as mulheres não terem medo de ir para um torneio absoluto, né? E, de novo, voltando ao nosso tema aqui, né? E principalmente nesse torneio absoluto tiver uma mulher arbitrando, né? Uma mulher chefiana, uma equipe de arbitragem, né? Eu acho que tudo isso vai criando um ambiente muito mais amigável e favorável e convidativo, né? Para tirar essa característica assim como um ambiente hostil, né? Muitas vezes as meninas elas se sentem em um torneio absoluto num ambiente hostil, né? E você mesmo disse e eu já disse isso várias vezes, né? Os homens isso está mudando, né? Isso está mudando, não estou dizendo que não está mudando, mas assim, você sabe, eu sei, todos nós sabemos que muitos homens ainda têm problemas de enfrentar mulheres em torneios, né? E a gente sofre situações muito desagradáveis, muito desagradáveis e eventualmente se eu vou para um árbitro homem e digo o que aconteceu, ele não vai nem entender do que eu estou falando, ele não vai às vezes nem entender por que eu me senti agredida, por que eu me senti desrespeitada, e se eu falo para você, você vai entender exatamente em que ponto a pessoa me desrespeitou, em que ponto a pessoa me agrediu, em que ponto ela não me tratou. Passou do limite. Isso, ela, exatamente, e por quê? Porque você, como eu, como outras jogadoras, conhecemos todas essas nuances que estão por trás dessa participação minoritária das mulheres no ambiente do xadrez, né? Então, assim, o que eu sempre falo, o que para um homem em xadrez às vezes parece uma brincadeira, uma bobagem, para uma menina é uma agressão, é um desrespeito, é uma diminuição do valor e do papel dela como uma jogadora que está ali competindo de igual para igual, né? E nada melhor do que ter a presença de uma árbitra para também lidar com essas questões e ter essa sensibilidade, né? Para fazer com que o ambiente do xadrez se torne um ambiente mais democrático e mais agradável e mais convidativo para a participação de todos, né? Imagino que esse é o nosso objetivo. Só comentar aqui que o pessoal, né, falando, vamos ver aqui as mensagens que te mandaram, falando, a presença das mulheres na arbitragem deve facilitar não só a participação de jogadoras como propaga maior diversidade no esporte, facilitando a participação de outras minorias no xadrez, né? Interessante. Também contando, já tive em torneios que gritavam enquanto a menina jogava, sabe? Coisas assim. Então, a gente sabe que tudo isso é uma questão delicada, né? Enfim, então, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você, se você pudesse dar um conselho ou dizer alguma mensagem às enxadristas mulheres que, por acaso, pensaram algum dia, será que eu poderia ser árbitra, será que é legal, será que vale a pena, o que você diria para essas enxadristas mulheres que eventualmente pensaram nessa carreira e agora vendo você falando, enfim, se interessaram, acharam, né, que pode ser legal, que conselho, o que você diria para essas enxadristas que pensam que podem atuar nessa área da arbitragem? Eu acho que eu aconselho a atuar nessa área, mas não é uma vida fácil, eu já digo de começo, você não vai, assim, só viajar, só conhecer um monte de gente, só estar em contato com jogadores mais fortes, assim, quando passou na minha cabeça é que um dia eu estaria arbitrando um torneio do Carlsen jogando, né, nunca, né? Então, assim, você pode participar de torneios como árbitra, você pode ter acesso a conhecer muitos mais jogadores fortes, participar de torneios de nível mundial, isso sem dúvida nenhuma, mas é uma grande responsabilidade, não é um trabalho fácil, tá? Eu acho, assim, você tem que estar sempre se atualizando, a regra vive mudando, a regra, então, você tem, cada vez que sai uma regra da FID, isso eu recomendo para os jogadores também, mas é mais difícil que eles façam, hein? Curiosamente, a gente tem vários problemas de arbitragem por causa disso. O desconhecimento, né, do regulamento, das atualizações, né? Porque muda muita coisa, antigamente, três lances impossíveis perdia, legais perdia, agora são dois, antigamente, permitia que pudesse anotar o lance antes de jogar, agora já é, já é uma coisa que não pode ser feita, antigamente, se o seu adversário derrubava as peças, você apertava o relógio de volta para correr o tempo dele enquanto ele arrumava, se você fizer isso, surge um lance legal, então, assim, você tem que estar todo o tempo, toda hora, acompanhando o regulamento, né? Sempre estar atento no salão de jogos, na área de jogo, né? Então, assim, tem muitos árbitros que ficam no celular, no computador, batendo papo, eu até brinco quando eu sou chefe árbitro principal, eu falo assim, você já viu em algum torneio de vôlei, algum árbitro sair de dentro da área de jogo ou ficar batendo papo quando ele está na área de jogo, você está lá, você está ganhando para isso, você tem que fazer isso, você tem que estar concentrado 100% do tempo vendo o que está acontecendo. A gente antecipa muitos problemas, a gente vê muitos lances irregulares, ilegais, se você estiver atento, se você estiver conversando, batendo papo, ou estiver desligado, passeando, não vai poder fazer isso, então, tem que ficar sempre olhando do lado do relógio para ver o que acontece com o relógio, não adianta você estar pelas costas do relógio, e outra coisa também que eu recomendo, se você tiver uma dúvida, você pergunta para outro árbitro, principalmente se você tiver um superior, ou se não, se você tiver algum outro árbitro do seu nível, não custa falar, só um minuto, eu vou decidir daqui a pouco e consulta outro árbitro, é muito mais fácil, né? Não deixar de se influenciar por pressão externa, em torneios de criança, tem muito técnico, muito pai de criança que tenta ganhar no grito, como você mesmo falou agora há pouco, então não pode deixar isso, tem que aplicar as penalidades, começar com advertência e ir subindo o nível de penalidades, com certeza, tá? Cuidado a falar com criança, né? Isso é totalmente diferente de você arbitrar um torneio de criança de um torneio de adulto. Primeiro que eles cometem mais erros, né? Estão toda hora levantando a mão, como se o meu adversário fez um adversário, desligado, você não para, né? Você fica assim, nem doidinho, né? Aí você tem que explicar, ah, não, que o lance é certo, não, o lance é incorreto, é legal, eu não sei o quê, mas assim, o jeito como você fala com a criança, né? Porque é uma coisa que pode traumatizar, então assim, tentar ser gentil, explicar por que você está tomando a sua decisão, então assim, você tem que tomar conta disso, você tem que tomar conta da iluminação, do salão, da ventilação, né? E tem que tomar uma coisa que tem que tomar cuidado é não virar espectador na partida, então você está acompanhando uma partida que está lá num ping, que está lá, você tem que estar acompanhando e de repente você começa a analisar, porque a gente tem que analisar para ver se a pessoa não está fazendo um lance legal, se é uma posição que não tem como ganhar, tal, e de repente você começa, você embarca na análise e esquece de arbitrar, né? Então essas são várias coisas que a gente dá um toque para os conselhos, né? Outro conselho que eu dou muito com gente que trabalha, assim, quando eu sou árbitro principal, eu falo assim, olha, você vai trabalhar com muitos árbitros, você tenta aprender tudo o que você conseguir, um pouco de cada um e depois você, na sua cabeça, você forma a maneira que você vai trabalhar, mas assim, algumas coisas obviamente são básicas, mas assim, você tenta pegar o melhor de cada árbitro, né? Cada um tem o seu jeito, mas eu acho, sim, que vale muito a pena, você vai viajar bastante, você vai conhecer bastante gente, você vai trabalhar muito, né? Hoje em dia, inclusive com acréscimo de tempo, a gente às vezes une uma rodada com a outra, não tem tempo para descansar, porque antigamente nocaute acabava a partir da partida, era previsto três horas, em três horas acabava, hoje com acréscimo, vai embora, se tiver cento e poucos lances, você emenda uma rodada com a outra, você não tem tempo nem de descansar, de comer, de beber água, então assim, você vai trabalhar muito, né? Muita responsabilidade, mas vale a pena, eu acho bem interessante, você vê muita gente, a gente conhece muita gente, e acompanha xadrez, né? Quem gosta de xadrez tem que... Com certeza. É uma maneira de conhecer e acompanhar. Tem uma pessoa aqui que perguntou qual que é o caminho para se tornar um árbitro, você tinha comentado no início, né? Sobre o passo a passo, como é que funcionaria, tem os cursos, né? Você tem que fazer os cursos. Em termos de árbitro, em cursos, exatamente, e aí você arbitra vários torneios, tem que ter um certo nível dos torneios para você poder juntar vários torneios para arbitrar. Em relação a FID, mudou hoje, você não consegue ser árbitro internacional direto, você primeiro é árbitro FID, e você vai conseguir ser aprovado num seminário de árbitros FID, que é dado por um árbitro FID, árbitro internacional, e que tenha agora o título de lecture FID, né? No caso, no Brasil, acho que a gente só tem dois, que é o Bento e o Pabrito, que são o Bento e o Pabrito, né? Dois árbitros que podem dar esse curso de árbitro internacional. Aí você tem que fazer o curso, tem que fazer prova, tem que juntar um monte de torneios que se arbitrou de diversos níveis, para poder ter o título, né? Então, cada federação tem as suas regras, a Federação Paulista tem as regras de torneios, depois a confederação também tem, você é árbitro regional, árbitro nacional. Então, aí, na verdade, você teria que, conforme o nível de arbitragem que você queira realizar, você tem que ir se informando. Mas sempre há cursos de árbitros que estão dando cursos para poder justamente formar mais gente, né? Eu agradeço demais, Joara, todas as informações que você passou aqui para a gente. Foi ótimo conversar com você, eu tinha certeza que você era o nome para essa conversa. Se você falasse que não podia, eu ia ficar, assim, desolada, porque eu ia falar, quem melhor do que a Joara para falar tudo isso? Não tem. Não se tornei o que a Joara comentou com a gente, em 2012, em São Paulo. Grandes Lã. Eram jogadores fraquinhos, né? É, não era quase ninguém, né? Não era quase ninguém. Não era nem campeão mundial ainda, né? Aliás, ele é uma simpatia. O Carlson é uma simpatia. É, não, ele tem... Acho que ele já veio para o Brasil algumas vezes, né? E o pessoal fala que, realmente, ele é uma pessoa muito acessível, né? Assim, joga futebol com a galera, o pessoal... Ele é bem tranquilão, assim. Mas essa entrevista, barra conversa com a Joara, ela foi transmitida aqui ao vivo pela Twitch e depois ela também vai ficar arquivada para quem quiser assistir, né? Acho que é um grande registro aí para o pessoal, né? Se vocês conhecerem meninas, mulheres que se interessem pelo tema de organização de eventos, de arbitragem, compartilhem com elas para elas conhecerem. Como eu disse, a Joara é, sem dúvida, uma das mais experientes nesse tema, né? Das mulheres experientes nesse tema no Brasil. Bom, eu agradeço a todo mundo. E é isso aí. Muito obrigada, Joara. Obrigada, Thaís. Obrigada às pessoas que nos acompanharam. E é importante, se alguém precisar, puder, se interessar, tirar alguma dúvida, estamos à disposição aí, o que puder ajudar. A gente está aqui para isso. Até mais. Boa noite a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.